. 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 É que a operação é o Morro do Engenho, onde eu sou nascido e criado. Ela faleceu. Faleceu? Como assim? Porra, caralho! Meu nome é Camaleão, mano. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Bora, 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 galera! Bora, bora! Bora, bora, bora! E aí? Chegou, né? Já vai começar trabalhando. E aí, passa? Meu irmão, não é pra matar não. É só pra dar um corretivo nele. Certo? Deixa comigo. Ó, e outro? É na mão, hein? Não é no pé nem na cara, não. O que? O que? E aí? 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 Tô na correria, meus mano na correria, que Deus abençoe nessas correrias Eu tô na correria, preciso fazer o jogo virar, dobro o joelho, peço a Deus pra me escutar Pai, eu tenho uma família pra sustentar, tem dia que acordo e escuto o meu filho falar Que não tem biscoito pro café da mãe tomar, tô cansado de ver, minha família necessitar O fim do ano está aí, e eu só quero curtir, dá tudo pra minha família que ainda não consegui Sei que minha oração chegou em ti, não perco o foco, eu toco um álbum na mira Papel, caneta, um beat, escrevendo essa rima, talvez essa lida pode ser a volta por cima Mas se não for, sempre tentarei acertar, como um revólver carregado, disparado sem parar Assim é como as rimas que tem pra soltar, então eu vou continuar, não posso parar Tenho um álbum acertado Tô no corre e isso tem que virar Tô no corre e isso tem que virar Tô no jogo nessa luta e eu não posso parar Tô no corre e isso tem que virar Fala, mudinho, como que tá a vida lá naquela comunidade? Tô cansado dessa vida de mudo, meu filho Aí que eu trouxe pro senhor Tira onda, agora sim a gente vai finalizar essa operação Tem todas as informações que o senhor precisa e mais um pouco, meu filho Vamos começar a ver agora Ok Gostei do escritório aqui, hein? Ô, bom, hein? Melhor do que da cidade da polícia A inteligência pediu pra gente montar essa base aqui pra ficar mais perto da comunidade Fazer uma logística melhor Bom, bom Chefe, trouxe uma surpresinha pro senhor Cartinha de amor, Moutinho? É, o mapa do engenho Toda a localização As bocas, as entradas Rapaz, conseguiu fazer um mapa da comunidade Desarmamento Todas as bocas, como é a casa do camaleão Estrada Iguaçu Pega na praça ali do engenho Até estourar na casa do camaleão Muito bem feito, parabéns, cara Parabéns mesmo pelo trabalho, cara Daí custou minha vida, hein, meu filho Isso aí, vai ser recompensado O Estado vai te agradecer Isso aí, senhor Bom dia, senhores Bom dia Hoje estamos aqui na milição do Morro do Engenho Estamos localizados aqui na praça A nossa logística hoje é terrestre e aérea Conto com os senhores Muita atenção É que tem bastante armamento e bastante traficantes Tá? O nosso ponto de desembarco é assim? O nosso ponto de desembarco A gente está localizado aqui na praça A gente vai desembarcar na Boca 3 Ficar mais perto da casa do camaleão Só temos que tomar cuidado Que na Boca 3 Os remeriantes estão fortemente armados Então, graças a Deus Hoje a gente tem proteção aérea Entendeu? A logística aérea vai conseguir Que a gente infiltre mais rápido Conto com os senhores Pra chegar mais rápido na Boca 3 Sim, senhor Ok? Vambora Equipe aérea Na escuta Na escuta A área está limpa Pode prosseguir Ok, startando Boa sorte Ok Bora, equipe Ah, tá chegando perto, novato Vai afrouxar não É pra cima, meu irmão Vamos com tudo Quero ver se é bom mesmo Quero ver se tu vai afrouxar no combate Sim, senhor Estou pronto Estou pronto Vamos ver Equipe aérea Na escuta Equipe aérea Na escuta Vemos start aqui agora O Águia está junto com a gente Start aí também Boa sorte Boa sorte aí No final direito Boa sorte aí Boa sorte aí Boa sorte aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí